Ok, eu vou partir daqui, tá Maria? Bom, só retomando um pouquinho, estou falando um pouco da ClearSale, já me apresentei, falei um pouco de como vai ser o nosso trabalho aqui hoje, o intuito é passar conhecimento para vocês de como funciona o processo de gestão de fraude em uma loja virtual. Falando um pouquinho da Clear, falei do nosso time, também do nosso time, nós autenticamos 100 milhões de transações no ano passado e evitamos 450 milhões de reais em fraudes também no ano passado. Hoje o nosso market share tem 85% de tudo que o e-commerce vende. Então quando é divulgado o número de valores que o e-commerce brasileiro vendeu, nós cruzamos isso com o que passou na nossa base e hoje chega a esse número de 85%. Muito se dá aos maiores players que estão com a gente, os maiores grupos aí, B2AB, Nova.com, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, entre outros, entre vários outros segmentos. Então é isso que nos dá esse market share bem grande e a possibilidade de ter uma base de dados bem robusta para tornar essa análise de fraude mais acertiva. Vamos seguir aqui. Bom, resumo do que nós vamos ver hoje, então como funciona a fraude, um pouquinho do fraudador, desmistificando um pouquinho a imagem que nós temos dele, enfim. Os índices de ativa de fraude no Brasil, tem alguns números do cenário da fraude no Brasil, entre segmentos e itens também mais arriscados. E por último, não só falar do problema, nós vamos falar também como se prevenir e como ter um processo de gestão de fraude mais acertivo e mais eficaz. As vezes parece um pouco óbvio, falar que a fraude afeta o negócio, mas eu vejo, ainda vejo muito as empresas tendo, principalmente as startups, claro, tendo pouca noção do quanto a fraude pode afetar um projeto. É natural porque se preocupa, se preocupa-se muito em estruturar, em planejar, em vender, enfim. E aí meio que se preocupar com a fraude fica na última ponta ali. E as empresas costumam começar, às vezes sem se precaver, sem pensar nisso, e isso pode trazer prejuízos gigantes. Aqui, acredito que a maioria de vocês até já conheça como funciona a fraude no mercado virtual, mas só para contextualizar, caso alguém não seja tão por dentro do assunto ainda. Então, como ocorre a fraude típica no mercado hoje, a fraude efetua uma compra com o cartão de terceiro, o banco verifica se aquilo tem saldo, ele se limita a isso, verificar se o cartão está desbloqueado e se há limite. Segue o fluxo, a compra é entregue, o vendedor do cartão não reconhece aquela compra e a loja fica com prejuízo. O ponto principal aqui é o alerta de que no e-commerce brasileiro, a loja virtual tem pouquíssimo respaldo legal. Então, é muito difícil uma recuperação dessa perda, é quase impossível na compra não presencial no Brasil hoje. Lá fora, no mercado norte-americano, que já é o mercado não é comércio mais maduro, há alguns processos e tal para respaldar a loja, mas no Brasil é simplesmente tão fácil quanto eu ligar no banco e falar que eu não fiz aquela compra e aquilo é estornado da receita da loja. Então, é uma vulnerabilidade bem crítica que os varejistas online têm hoje no Brasil. Seguindo aqui, nós fizemos alguns estudos de alguns projetos que começavam e não evoluíam. Então, entre os três principais motivos, o prejuízo por fraude figura. Então, só ressalta essa importância, só dá embasamento dessa importância de uma gestão de análise de fraude assertiva. Para uma loja pequena, nós já vimos casos de shareback, que foram equivalentes a 30%, 40%, 50% da receita mensal da loja. Isso é um prejuízo muito grande, porque além do valor do item em si, tem valor de frete, tem valor operacional, imposto, enfim. Então, prejuízo é bem grande. Pessoal, eu vou zerar aqui o feedback das notas que vocês deram, que estavam me vendo bem. Caso alguém não ouça, é só dar um negativo ali em cima, que eu me atento aqui. Aqui, nós damos uma ideia de quais são os processos que, tipicamente, uma loja tem que se atentar. Planejamento, sistemas, marketing, pagamento, enfim. Um gerente de e-commerce, normalmente, se preocupa com tudo isso. E a gestão da fraude é uma pontinha ali, que não gera receita diretamente. É natural que ele não se preocupe tanto. Então, a ideia aqui é, eu tenho que me preocupar com tantos processos, então, é natural que, e é eficaz, que eu tenha parceiros para me ajudar nessa etapa da fraude. E é um pouquinho do que eu já falei, que é do impacto da fraude, e do impacto também, o que é bem importante, pessoal, das compras boas, reprovadas indevidamente, que é um risco muito grande, quando a gente tem um processo de gestão de fraude não tão bem cuidado. Então, o impacto de eu reprovar um bom cliente, ele pode ser maior do que eu ter, de fato, uma fraude depois. Eu perco a venda, eu perco o cliente, a imagem, a experiência de compra é ruim, ele não vai indicar, enfim. Todos vocês já estão acostumados com essa dinâmica de quando uma experiência de compra não é positiva. Principalmente no e-commerce, em crescimento, em desenvolvimento como e-commerce brasileiro, onde muitos internautas, muitas pessoas que têm acesso à internet ainda não compram. Então, o crescimento dos e-shoppers, das pessoas que compram pela primeira vez, ele é expressivo. Então, quando você tem esse hábito de consumo crescendo, e os consumidores têm uma experiência ruim, isso é extremamente negativo, porque gera insegurança, ele não compra mais, então nós perdemos um potencial de compradores bons, que poderiam estar surgindo todo dia na internet. Seguindo aqui. Obviamente, isso tudo não é fácil de gerenciar. Eu falando assim, parece que é simples de fazer, mas a gente sabe que os desafios são grandes. A ideia aqui é compartilhar um pouquinho com vocês do como nós podemos ajudá-los. O fraudador hoje, ele é muito diferente do que a gente imaginava antigamente. É aquele cara que pegava um cartão de um colega de trabalho, enfim, que tinha acesso ali a informações de terceiros e fazia comprinhas ali pontuais. Hoje, o fraudador, ele se profissionalizou na medida em que nós crescemos também, nós fomos evoluindo na prevenção à fraude, eles também foram evoluindo nas tentativas. Então, ele também estuda, ele também está lá se dedicando no dia a dia. E eles interagem entre si. Nós achamos recentemente na internet, através de nossas pesquisas aqui, documentos, fóruns onde eles interagem e compartilham informações de como fraudar em loja X, em loja Y. Eles já sabem que, se fraudar uma vez, por exemplo, na ClearSale, como eu compartilho base, é difícil ele conseguir passar alguma transação e o outro cliente meu, então ele tenta em uma loja que usa um outro fornecedor, enfim. Nós já vimos de tudo, de como o fraudador vem se especializando. Vou falar um pouquinho do risco de como está esse cenário de fraude no Brasil. Hoje, infelizmente, o Brasil figura entre os países mais arriscados do mundo em relação a crimes virtuais. Está entre os cinco países que mais têm ataques de phishing. Então, o phishing, ele gera muito insumo para fraudes no e-commerce. Então, isso é uma reação em cadeia. Quanto mais informações eles têm, mais tentativas de fraude no e-commerce eles vão fazer. Então, a gente estima hoje que a cada R$ 100,00 em compra, cerca de R$ 4,00, são tentativas de fraude. Uns 4% em valor são tentativas de fraude hoje. A gente vai abrir um pouquinho a informação aqui por região. Esses números são os mais recentes. São no primeiro TRI que nós temos esse levantamento. Nós tínhamos o Nordeste como a região mais crítica no último levantamento. Hoje, nós temos o Norte, muito responsável pelo Tocantins, que vocês vão ver aqui mais para frente. Esse número é percentual, claro. A gente vai abrir por estado. Tocantins, Ceará era o primeiro no ano passado, agora ficou em segundo. Resumidamente, Norte e Nordeste ali figuram entre as regiões e os estados mais críticos em relação à fraude. Aqui nós temos a divisão também por região e segmentos ali. Celular, obviamente, é um dos mais críticos ali. A regra dos segmentos mais propensos à fraude é o quão líquido é aquele produto. Em relação à liquidez do produto, ele vai conseguir revendê-lo mais facilmente. Então, a ideia do fraudador é essa. O que eu vou comprar para conseguir fazer dinheiro com aquele dado que eu tenho? Com aquela base de dados? Com aquele CPF? Com aquele dado de cartão? E o quão mais rápido eu consigo fazer isso? Então, é isso que é o Mindset do fraudador. Isso se reflete aqui nesses números que a gente está vendo. Tem uma outra, um outro motivo também que acaba interferindo nos segmentos mais arriscados que é a blindagem que os segmentos mais críticos vão fazendo. Então, na medida, a fraude, eu costumo dizer que é meio que um colchão d'água. Então, empurro de um lado aqui e ela surge em outro. Então, na medida que os segmentos mais críticos foram se blindando, se protegendo, outros segmentos que não eram tão visados com produtos com baixa liquidez, eles foram sendo atacados por falta de opção mesmo. E essa diferença em percentual, se eu pegar Centro-Oeste, por exemplo, entre games e acessórios, a gente tem um 7% de diferença. Essa diferença já foi muito maior. A gente tinha celular e eletrônico com um ataque muito maior do que no segmento de baixo risco. Então, na medida em que o mercado vai se ajustando, a gente tem essa migração da fraude para os segmentos. Deixa eu só dar uma olhada nas perguntas de vocês aqui. Legal. A André perguntou se isso quer dizer que as fraudes acontecem lá ou partem de lá. A gente pega pelo endereço de entrega, tá André? Então, se eu comprar aqui em São Paulo e entregar no Tocantins, eu entendo que a fraude é de lá. Porque eu entendo que o fraudador é de lá. Tudo bem? Deixa eu ver. A Renata perguntou que as fraudes partem de lá. Daniela, posso considerar que os sites de moda correm menos risco por setarem de produtos mais específicos? Varia bastante de operação para operação, tá? Moda, o risco veio crescendo. Foi um dos segmentos que eu comentei que é onde o risco cresceu na medida em que os segmentos mais críticos foram se protegendo, tá? Então, depende muito da disposição da marca. Nós temos projetos diferentes aqui. Só um exemplo aqui de clientes nossos, tá? Não vou poder dar muita informação, mas só para dar uma ideia de risco. Nós atendemos a Renner e atendemos a Postals dentro do nosso... da nossa base de clientes aqui, dentro do segmento moda. E são um mix de produtos bem parecidos com algumas especificidades, claro. Mas, no geral, similares. E eu tenho diferença ali de risco simplesmente por uma relação de marca, de imagem de marca, de share of mind mesmo. Então, o fraudador, ele também tem essa relação. Então, quanto mais a marca é conhecida, mais ela vai ser exposta a fraude. Quando eu pensar em fraudar em moda, eu vou lembrar das marcas mais famosas que me vêm à cabeça ali. Isso é uma variável. E a outra, podem ser lojas novas, porque o fraudador, ele entende que quem está entrando ali no e-commerce tende a não se proteger tanto. Então, pode ser mais fácil que ele tenha êxito nessas lojas do que em uma loja maior também, que pode que já tenha alguma prevenção, tá? É só para você entender, mas o segmento moda hoje, resumindo, não tem um risco alto, crítico. Nós consideramos ali um risco médio. Claro que varia de operação para operação. Temos clientes aqui que vendem roupas importadas, com valor agregado maior. E aí, claro, chamam mais atenção também para a fraude, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo responder mais alguma. Está caindo bastante pergunta, pessoal. Vou tentar responder mais uma. E aí, no final, eu foco nas perguntas. Pode ser? E se alguém tiver alguma dúvida sobre o slide específico, enfim, eu vou tentar dar uma olhada aqui, tá? Alguém perguntou de joias em ouro. Nós temos, sim, alguns clientes na base. Incrível como tem diversas ativas no Maranhão e Bahia, né? São estados que a gente vê mesmo, Tiago, que a gente tem alta tentativa de fraude aqui. Eu posso passar depois, especificamente, para você, enfim, alguns números reais desse segmento, tá? No geral, nós temos uma aprovação um pouquinho mais baixa da média que eu vou passar. Eu vou passar números médios aqui de chargeback e de aprovação de clientes que estão comigo com a ClearSale. No geral, joia, como eu tenho um risco bem maior, né? Eu tenho um chargeback um pouquinho maior que a média e uma aprovação um pouco menor também, tá? Em torno deles, 94%, 95%. Mas aí eu volto lá quando eu falar de números aqui de aprovação, tudo bem? Eu vou seguir aqui, pessoal, e só respondendo a última pergunta. Esse material estará, sim, disponível para vocês, tá? Caso tenha alguma dificuldade, eu posso enviar também, não tem problema. Não se preocupem em anotar nada. Vamos seguir aqui. Um pouco do que eu já falei, né? Então, o fraudador, ele sempre vai buscar a vulnerabilidade. Por quê? O ativo do fraudador é a informação. É o dado que ele tem. Seja ele que tenha conseguido através de phishing ou compra de base de dados no mercado negro, enfim, aquilo é o ativo dele. Aquilo é matéria-prima. Então, como ele vai queimar, entre aspas, aí, esse dado, é o desafio dele. E aí, ele busca vulnerabilidades, porque se ele tem uma compra reprovada, principalmente considerando que a maioria dos antifraudes hoje trabalham com base compartilhada, ele vai perder aquela informação e não vai conseguir fraudar mais. Então, ele vai buscar sempre lojas que ele entende que sejam mais frágeis, ali, que não estejam protegidas, tá? Seguindo aqui. Aqui um pouco do que eu falei também, né? Que ele compartilha informação. Então, nós vemos hoje esse comportamento no mercado de fraudadores que se... Além de convers... Desculpa, deixa eu voltar. Que além de conversarem, né? Entre si, de trocarem informação, eles intercalam também as empresas, as lojas que eles tentam fraudar. Então, isso, quando eu olho o todo, né? Como eu trabalho analisando o fraude, de uma base de dados muito grande, isso fica mais fácil, porque eu consigo mapear esse fraudador que migra em diversos segmentos, que oscila ali em diversos segmentos, tá? Mas a gente vê esse comportamento de fraudador migrando cada vez mais recorrente. Obrigado, Daniel. Você falou... Me acionem, tá? Se é algum termo aqui que vocês não entenderam. Então, o Daniel já explicou muito bem ali o que é phishing, tá? Vamos lá. Bom, só para constar na gravação, porque quando o pessoal assistir a apresentação gravada, não vai ter acesso ao chat. Então, o phishing é uma técnica que os fraudadores têm para roubar informação confidencial dos clientes, né? Então, isso pode ser através de e-mail, no e-mail com um software malicioso, onde... com um arquivo malicioso, onde ao abrir o fraudador consegue ter acesso a dados como e-mail, senha de cadastro em lojas virtuais, né? Isso é um exemplo até legal. A gente pegou há um tempo alguns fraudadores conversando na internet, e eles tinham criado um robô para testar e-mail e senha em diversas lojas de uma vez só. Então, eles conseguiam, através de phishing, mandava lá um e-mail, a pessoa clicava e tal, ele tinha acesso ao... e tinha a resposta ali de onde ele podia acessar. Isso é uma fraude muito refinada, muito crítica, porque ele está comprando com o verdadeiro cadastro do cliente. Às vezes ele altera alguma coisa, normalmente o endereço, às vezes não, às vezes ele usa a interceptação, enfim, espera lá a entrega, tem vários tipos de fraude. Mas só para vocês entenderem que o fraudador origem consegue entrar no cadastro positivo do cliente. E aí a gente tem que ter cada vez meios identificar se é ele mesmo que está comprando ou não. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mais alguém que está sem áudio, pessoal? O Alexandre está falando que está. Não? Se quiserem clicar ali no positivo, só para... pegar. Beleza? Vou seguir aqui. Alexandre, sinaliza aí se você voltou a ouvir, tá? Vamos dando sequência. O desafio da ClearSale hoje, falando um pouquinho, de como a gente enxerga que seja a forma ideal de encarar o problema da fraude, é como aumentar as vendas prevenindo-se de fraude. Nós não vamos mais nesse direcionamento, nós nos posicionamos mais assim. Antes nosso logo, para quem lembra aí, era um cadeado, era bem relacionado à fraude. Então, nós tivemos aí um rebranding, um redesenho da marca que hoje dá essa ideia da liberdade para vender, que é isso que a gente tenta proporcionar aos clientes. Prevenir fraude, pessoal, é bem tranquilo, é só não vender. Eu sempre costumo dizer, não tem fraude quem não vende. O desafio aqui é vender o máximo possível, aprovar o máximo possível do bom cliente, e ali tendo a fraude controlada, a fraude ali sendo sempre analisada, estudada, e um indicador que a gente entende que não esteja impactando em vendas. Então, o desafio de vocês, que eu indico que vocês pensem no dia a dia, nas operações de vocês, é como vocês proporcionam, como vocês lidam com a fraude, mas sem abrir mão, pessoal, de proporcionar uma boa experiência de compra para o cliente. Isso é o principal. Não tenham receio de fraude a ponto de que vocês não vendem, de que vocês não cresçam. A fraude, ela existe. Hoje nós não trabalhamos com o conceito de fraude zero. Ela precisa ser controlada, mas o principal no processo é pensar no bom cliente. Vamos seguir aqui. Pessoal, esse é o chart que eu acho que resume, acho que o principal chart da apresentação, que são os pontos que a gente entende como principais, como pilares ali de uma gestão de risco. E a busca pelo equilíbrio, esse é o conceito, e é isso que vai medir se eu tenho uma operação de gestão de fraude efetiva ou não. Então, quais são os QPIs aqui? O indicador de aprovação, o indicador de chargeback e o tempo de espera. Qualquer coisa aqui que eu estiver em desequilíbrio com os demais pontos, ele compromete totalmente a minha gestão de risco. Um exemplo, eu posso ter um chargeback controlado, ali 0,2, 0,3, médias ali de clear sale ou zero, de repente. Só que ali de todas as transações que eu recebo, eu aprovo 90%, reprovo 10%, ou 92%, enfim, ou menos. Então, eu estou tendo um chargeback controlado, mas perdendo outra ponta e reprovando um bom cliente, o que eu já falei lá atrás. Então, o que é pior. Então, não é saudável. O oposto também, estou aprovando 100%, mas estou tomando muita fraude. Ou esse pilar aqui que é importante, varia muito da forma com que as lojas analisam, como tocam esse processo, a que quando inclui análise manual, é muito importante que eu me preocupe com o tempo que essa análise é feita. E qual o percentual que está sendo derivado para uma análise manual. Se eu tenho uma operação onde eu analiso 30%, 40% manualmente, isso não funciona. A não ser em segmentos muito críticos ali. O pessoal da Magamob ali deve ter estranhado quando eu falei, porque para celular, às vezes, eu preciso analisar uns 30%. Mas, como esses são os segmentos críticos, é muito saudável que eu tenha uma aprovação automática agressiva. E quando eu derivo para a mesa de análise manual, eu preciso responder isso o mais rápido possível. Nós costumamos trabalhar com um prazo máximo de 48 horas, mas que é usado para os mais críticos mesmo. Dá para fazer análise da maioria bem antes. Quando eu envolvo análise manual, eu preciso ligar para o cliente dentro do nosso processo. Nós indicamos que para os críticos, que vale a pena um contato com ele para confirmar a informação. E aí, só para esses casos que eu vou usar as 48 horas, se necessário. Seguindo aqui. Então, aqui é um fluxo de um processo de gestão de fraude. Então, a transação passa por um score. Isso aqui, de novo, puxando aqui para a ClearSale, mas ele é análogo a outros modelos também. É um comportamento padrão de mercado. Ter uma ferramenta, um score ali, uma escoragem para derivar ali o que é necessário uma análise manual ou uma análise com mais critérios ou uma consulta birô, enfim. E do que eu posso aprovar automaticamente. Então, hoje, dentro do nosso modelo aqui, a transação, ela passa por um score que vai considerar todas as variáveis que o cliente colocou no pedido. E-mail, telefone, interesse, enfim. Tudo que ele colocou ali, eu vou cruzar, verificar qual é a relação dele na minha base de dados, se já foi ouvido com fraude ou não, enfim. Com base em regras de aprovação, que eu faço estudos aqui por segmento também, eu decido os scores, a corte ali do score, o que ficar acima de X, eu derivo para uma mesa de análise manual, tá? O que ficar abaixo aprova automaticamente. Tudo bem aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida em relação ao que eu estou falando e tiver que ser agora, vocês podem me parar, tá? Só em relação aos indicadores que eu quis deixar para o final, porque eram segmentos específicos, tá? Mas se for em relação aqui, vocês podem me parar. Aqui é mais ou menos como funciona e para que serve o score. Então, eu recebo os pedidos assim, todos misturados, e o score, ele ajuda a concentrar os pedidos mais propensos à fraude na menor faixa, na menor quantidade possível de transações, né? É isso que mede o poder do meu score. Então, se em 10% das transações eu consigo concentrar 90% das tentativas de fraude, aí eu tenho um score muito bom. É isso que a gente busca, tá? Para quê? Para que eu concentre meus esforços de análise manual, de birô, do que seja, onde eu tiver um custo adicional, no menor número de transações possível. Até para eu ter também o maior número possível de pedidos sendo aprovados automaticamente. eu corro aqui na aprovação automática um risco de fraude. Corro sim, isso é saudável, tá? Porque se eu diminuo muito a aprovação automática, buscando não ter risco de fraude nela, eu vou estar derivando muito para a mesa de análise, aí isso não é saudável. Tá bom? Então, vale a pena ter uma aprovação automática agressiva? Claro, desde que você esteja aí com um parceiro que tenha uma base de dados robusta, tenha regras assertivas para proporcionar essa aprovação automática com segurança, tá bom? Seguindo aqui. Eu falei um pouquinho do Score, né? E aqui é um exemplo da criatividade do fraudador em tentar urlar ali as nossas ferramentas, tá? Não só com a gente, mas no mercado geral. Quando ocorre uma fraude, o que eu faço? Eu pego todos os dados daquela transação, e-mail, telefone, CPF, endereço, tudo, e coloco numa base de alerta. Então, o fraudador, ele tenta usar o mesmo dado, não sei se vocês já viram aí no dia a dia, quem acompanha análise de fraude. Eles tentam usar o mesmo dado, escrito de forma diferente, com caractere especial, com letras repetidas, enfim, para que a ferramenta não consiga relacionar uma coisa na outra, tá? É importante, pessoal, olha lá, a Pamela já viu, alguma coisa nesse sentido. É muito importante, pessoal, questionar o fornecedor de gestão de fraude de vocês, se o modelo consegue identificar esse tipo de tentativa de burlar o sistema, tá? Hoje nós conseguimos relacionar, ainda que ele seja escrito de forma diferente. seguindo. Uma das variáveis do nosso modelo é o e-mail, que é uma variável bem importante. Porque o fraudador, normalmente, ele não vai fazer a fraude, acontece, mas é mais difícil. Normalmente, ele cria um e-mail novo para o verdadeiro cliente não ser notificado que está tendo uma compra ali. Então, dentro da variável e-mail, o meu score é composto por mais de 200 variáveis, vinculadas sempre aos dados que eu recebo ali do cliente no pedido. Então, aqui é só um exemplo de uma variável específica que é o e-mail. Então, dentro dessa variável, eu analiso a conjuntura daquela variável, além do histórico que eu tenho na minha base. Então, se o e-mail joao.silva.com se ele tiver um histórico de fraude vinculado a ele, o score vai disparar. Vou ter um peso muito maior para aquela variável e-mail ali que vai corresponder a um valor muito maior no final do score dele que vai de 0 a 100. Além de histórico, eu analiso a própria conjuntura. Então, por exemplo, que é só um exemplo de variável e de peso dentro do meu modelo, um e-mail com provedor gratuito é 50% mais arriscado. Isso a gente incorpora na regra também. O Thiago compartilhou aí que faz bloqueio por CEP. Deixa eu ver se mais alguém faz. É, eu espero que não tenha fraude a dor também, né? Mas, o importante é a gente estar um passo à frente, Muita coisa que a gente faz eles já sabem, mas a gente sempre tem algum novo ali e coisas que a gente não compartilha para conseguir buscá-lo. vou seguir aqui, tá bom, pessoal? Ah lá, esse exemplo é legal, porque além das variáveis, as variáveis do modelo da ClearSea não servem só para negativar uma transação, servem também para positivá-la, com base no histórico positivo, na recorrência, no estudo daquele cliente e também na conjuntura, né? Nossa busca também é melhorar o score com base no que eu consigo positivá-lo. Então, um e-mail com nome e sobrenome é 24% mais seguro dentro dessa variável, porque ele é muito provável que o verdadeiro dono daquele e-mail já tenha. Se alguém for me fraudar, rafael.pasoto arroba algum provedor, é muito difícil, porque é provável que já seja meu, tá? A Tânia perguntou se a ClearSea hoje realiza a validação do CPF. Sim. No score, Tânia, a gente relaciona o CPF à nossa base de dados, tá? Vai ter esse número mais para frente, mas de cada 100 CPFs que entram na minha base, eu conheço 92, vinculado a algum histórico de compra. Então, no próprio score eu já faço a relação. eu não faço o batimento na receita para todas as transações, porque tem uma questão de tempo e de custo aí que acaba não justificando, mas eu relaciono na minha base. O que eu consigo pegar a maioria? Consigo pegar 92%, fazer a validação através da minha base em 92%. O que eu não consigo, que acaba caindo na análise manual, aí eu faço a validação na mão aqui, através de birô, através de consultas cadastrais que nós temos e aí é feita a validação do CPF. Não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que era isso, né? Vou tentar responder mais alguma. CPF do titular da compra e CPF do cartão podem ser diferentes? José, pode. Pode. E isso é uma política da loja. Isso é do modelo de negócio, do quanto a loja quer assumir risco. Mas é importante que não seja feito esse bloqueio. hoje nós indicamos para nossos clientes não bloquearem cartão de terceiro, porque isso representa uma boa parte das compras da internet. A gente ainda tem no Brasil um público não bancarizado. Quando bancarizado, um público que tem um limite de cartão, ali na classe CID, que vem acessando, vem entrando no e-commerce, e que não tem limite, de repente, ou não tem cartão, e usa cartão de terceiro, e não é saudável. E quando é usado o cartão de terceiro, aqui na Clare CID, a gente consegue identificar se tem uma relação entre o terceiro que está comprando e o cartão, se tem grau de parentesco, o item também. Então, a análise de fraude é sempre contextual. Toda regra que eu crio, que é até esse teatro que eu vou falar agora, toda regra que eu crio isoladamente, bloqueio por CPF, blacklist, isso tudo faz com que eu perca vendas positivas. Então, eu indico que vocês permitam a compra com cartão de terceiro, desde que tenha um parceiro ali bom para atendê-los, ou internamente, um processo assertivo, enfim. Mas não é saudável bloquear, porque senão perde vendas. Acho que eu acabei de responder a pergunta do Ervino também. Uma análise deu alto risco. Até quando é saudável manter esse pedido para uma mesa de análise? Francisco, é muito saudável. eu vou falar de reprovação automática no final. Nós optamos por não fazer reprovação automática, ainda que o Cora aponte 99% lá. Por quê? No e-commerce, a vítima é sempre o verdadeiro cliente, além da loja que está com prejuízo, claro, mas a vítima é sempre quem teve os dados roubados. Por exemplo, alguém pegou o cartão do Francisco e comprou na internet. se eu te coloco numa blacklist e não estou só cortando o seu CPF. Se eu te coloco numa blacklist e te reprovo automaticamente, você nunca mais vai conseguir comprar dentro da minha base de clientes. Eu que faço com uma base muito grande, imagina, vou ser prejudicado na maioria das lojas do e-commerce. Por que a análise manual ajuda? Porque eu preciso fazer uma gestão daquele alerta. Aquele alerta não pode ser definitivo. todo o processo de gestão de fraude que trabalha com bases que não são higienizadas, que não é feita a gestão em cima daqueles alertas, isso com um tempo, com pouco tempo, se perde assertividade. Então, eu coloquei um alerta lá, o CPF do Francisco foi havido com fraude, daqui uma semana pode ser você que esteja tentando comprar. E para eu atingir indicadores ótimos, eu preciso ter esse custo aí, esse investimento em derivar essas transações para uma mesa de análise. Isso no final se paga a conta. Quando eu for, eu ia falar dos números mais para frente, mas já adiantando. Hoje nós temos indicadores médios de 97% de aprovação com 0,3% de chargeback. Isso indicadores médios, pessoal, eu tenho segmentos mais críticos onde eu já falei que a aprovação diminui um pouco, mas considerando minha base como um todo e eu tenho caras críticos também na minha base, então eu tenho esses números. E esses números só são possíveis porque eu parto dessas premissas de não trabalhar com reprovação automática, salvo algumas exceções e segmentos onde eu não tenho entrega física, enfim, mas no geral não fazemos reprovação automática porque esse trabalho de limpar todos os alertas, de ligar para ver se de fato é ele mesmo, se não é, isso torna o meu processo muito mais limpo e os meus alertas, tanto positivos quanto negativos, muito mais confiáveis. Tudo bem? A base de dados dos compradores é forças das lojas antes da ClearSale. Perfeito, Rogério, é isso mesmo. Então, quando cada cliente que entra na ClearSale, eu vou analisando tudo que entra de compra na loja dele e isso vai compondo minha base de dados. Isso a gente já faz há mais de 13 anos. Então, tudo isso é, é claro que com o tempo a alerta vai perdendo relevância. Então, uma compra positiva há mais de 6 meses, ela tem uma relevância menor do que uma compra positiva do mês passado, por exemplo. Mas a base é sim constituída conforme os clientes vão comprando e os clientes que vão entrando para trabalhar com a gente. Mais alguma pergunta aqui. E como o histórico de antifraude, de autofraude, deve ir para a mesa de análise? Bom, Fernanda, eu tenho um chart no final que eu vou falar de classificação de chargeback, para ver se você já conhece aí, autofraude diferente de uma fraude convencional, que nós chamamos de fraude deliberada. A autofraude tem uma outra tratativa sim, porque o autofraudador ele é pior, porque é ele mesmo que sabe da dinâmica do e-commerce e que vai confirmar todos os dados, porque é ele mesmo que está comprando, enfim. Então, eu tenho uma marcação específica para ele, sim, mas ainda assim eu costumo derivar para uma mesa de análise. Varia de política, tem loja que prefere não enviar, enfim, mas a gente acha que ainda é saudável essa confirmação, até para mitigar um risco aí de uma classificação de autofraude indevida. De repente, eu descubro que aquilo era classificado como autofraude e não foi, enfim, mas você tem razão. A maioria das autofraudes são fraudes, de fato, mas pode ser que ele esteja fazendo uma compra positiva. Enfim, vale o investimento, mas de fato o risco é muito maior quando a marcação é como autofraude. Eu vou falar disso mais para frente. Preciso mais alguma pergunta. Mas se o CPF for gerado ou de pessoa sem histórico? Pergunta da Cíntia. Cíntia, eu posso ter um CPF novo, CPF com nenhum vínculo ali, que não tem histórico, não tem compra positiva ou compra negativa. Além do histórico, que eu faço tanto para positivar quanto para negativar, eu avalio toda a conjuntura. Então, as outras regras, isso é só um ponto, uma parte do meu processo. Então, dando outros exemplos de variáveis ali, que eu consigo analisar se o pedido é bom ou não, ainda que ele não tenha histórico nenhum na minha base. Eu posso avaliar, por exemplo, a origem do CPF dele versus a origem do endereço de entrega que ele está usando. Então, se eu tenho o meu CPF de São Paulo e eu estou mandando entregar em Manaus, eu tenho um risco. É diferente, isso é estranho. Endereços vinculados, também, se os endereços do histórico, o endereço que ele está usando vincula a emissão do CPF. A conjuntura do e-mail que eu já falei, eu vou analisar de qualquer forma se é um e-mail, ainda que não tenha histórico, se ele está colocando uma conjuntura suspeita ou não. Eu tenho o fingerprint que eu ia falar, tem um chart só para ele aí, que é, eu identifico a máquina que o cliente está usando para comprar, se aquilo já foi ouvido com fraude ou não, qual é a região, geolocalização, enfim, tem uma série de variáveis que eu uso além do histórico. E aí eu consigo avaliar o item também. Ele nunca comprou na internet, ele está começando com o iPhone 6S. Então, isso tem um risco diferente para mim. Então, essas 200 variáveis, mesmo que não haja histórico, elas vão me pontuar ali se aquilo pode ser uma compra boa ou não. Não sei se eu consegui te responder, alguma coisa você me retorna aqui na pergunta, tá bom? Eu vou seguindo aqui, pessoal, e depois eu já volto para as perguntas, tá? A gente está há 15 minutos ali do tempo estimado para encerrar. Vamos lá. Ah, esse chart aqui eu acabei não falando. Então, a gente faz análise com base e histórico compartilhado. Isso é uma parte ali do meu processo. O que não passa ali na minha base, eu tenho uma equipe especializada para tratar essas transações na mesa de análise. Posso ter consulta a birôs, que é importante, nesse exemplo, que vocês perguntaram, do cara que eu não conheço, eu fico muito na dúvida com um pedido crítico, eu posso consultar um birô que traz informações ali do varejo físico, de um cadastro que ele tenha feito, de endereço, de telefone, então isso pode ajudar para o cara que eu não conheço, pensando nos 8 entre os 100 ali que entraram. Uma vez que eu conheço, 92, pensando no que eu não conheço. e um ponto muito importante que é o análise de pedidos em grupo, que é um processo relativamente novo na ClearSale, mas tem gerado muito resultado, principalmente na análise da fraude mais refinada, da fraude mais profissional. vou seguir aqui com vocês. Aqui, esse é um exemplo, tá, do que a gente faz ali na análise de ataque, na análise de pedidos em grupo. Se eu for olhar, pessoal, um item isoladamente, eu vou verificar aqui, esse pedido da Sueli, onde eu tenho nome, e-mail, e a conta, o número de cartão, por exemplo. Se eu não tiver nenhum histórico dela, além da conjuntura dela, aqui que é um pouco estranha, pode não me dizer muita coisa, olhando esse pedido isoladamente. Quando eu olho isso em grupo, aí, pra mim, já fica mais fácil identificar se aquilo é uma fraude ou não, porque a fraude profissional, ela sempre vem em lote, né? Então, ele sempre consegue uma base de dados, o falador cria uns robôs ali, pra criar e-mail, enfim, ele tem pouco tempo. O tempo é muito importante pra ele. Então, é normal que quando ele faça vários pedidos, ele tenha, em um dado ou outro, um padrão, um padrão de comportamento. Então, nesse exemplo aqui, o e-mail que ele cria é com as iniciais do nome. Eu não percebi isso olhando aqui, mas quando eu olho o conjunto, e a mesma conta, o mesmo cartão poderia ser. E quando eu olho em grupo, eu consigo verificar que aquilo ali é uma fraude. e eu consigo relacionar isso com diversas variáveis. Pode ser com fingerprint, né? Eu posso ter diversos pedidos diferentes com uma mesma máquina ali comprando. Então, isso eu já consigo agrupar. E isso, pessoal, são diferentes lojas. Então, isso que dá assertividade da diferença entre aquele sei o fazer ou a própria loja fazer dentro de casa. Porque ele só vai olhar o comportamento dentro da loja. Como eu estou olhando a base comum todo, eu consigo pegar esse tipo de comportamento e agrupar aqui, tá? Esses pedidos com algum dado ali em comum. A gente já pegou um caso, um exemplo, de uma transação onde nós pegamos uma fraude na mesa e aquela fraude na conjuntura do e-mail era nome, sobrenome e três dígitos do CPF do cliente. Mais ou menos como está aqui isso aqui, nome e sobrenome. Nós pegamos naquele momento e agrupamos mais de 200 transações com a mesma conjuntura de e-mail, mas em diferentes cartões, diferentes clientes, diferentes lojas, já desde eletrônico à drogaria. Então, assim, olhando isoladamente, cada cliente no seu mundo ali não enxergaria. Mas olhando o todo, nós conseguimos identificar e barrar as fraudes. Isso dá muita velocidade também. Porque pegando um ataque de 300 transações, eu tiro 200 pedidos da fila, caso estejam. Posso identificar algum que passou ali na aprovação automática, mas eu comunico à loja que aquilo foi identificado um ataque depois, o que nós chamamos aqui de bloqueio de entrega. Porque acontece muito rápido. Então, isso é adicional ao nosso processo. Tudo que a gente já faz para analisar a fraude na entrada, caso identifique um ataque depois, porque uma fraude só não me disse nada, eu ainda posso voltar e comunicar que aquela transação deve ser reprovada. Isso é bem importante e ter ajudado bastante. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. O Reinaldo perguntou qual a desvantagem de usar o PagSeguro como meio de pagamento. Não estava com a ideia de falar ali. Eles não são nossos concorrentes. São meio que indiretos. A ideia não era contrapor ali os concorrentes, mas enfim, só para tentar responder um pouco da sua pergunta. O modelo de negócio dos intermediadores em geral, não especificamente deles, é diferente do nosso modelo. Eles são generalistas de um processo. Eles são um meio de pagamento de uma forma geral. Então, eles processam o pagamento, aprovam, garantem a transação e também fazem análise de fraude. De uma forma geral, isso é até natural que aconteça, soluções que são generalistas, elas têm menos eficácia em algumas partes desse processo. Eu só faço análise de fraude. Então, é natural que eu seja mais assertivo em análise de fraude do que outras empresas que fazem meio de pagamento, são gate, etc. Entende? Então, só esse contraponto para tentar te responder sem ficar no açaí ajuste aqui. E aí, é natural que, até por garantir a transação, por a fraude ficar com eles, com os intermediadores, que o indicador de aprovação seja menor, porque eles estão assumindo mais risco com menos informação para analisar, de uma forma geral. Aqui tem mais alguma pergunta. A Clercer opera o retorno de e-commerce? Sim, Patrick, absolutamente. Nós temos produtos, não vou entrar no detalhe aqui, mas depois a gente pode voltar a conversar, eu tenho uma equipe ali à disposição para falar com vocês depois, mas nós temos soluções específicas para cada tamanho e segmento. Tá bom? A Clercer informa a empresa que utiliza o porquê de não aprovar determinados pagamentos? Pergunta do Jefferson. Os nossos clientes, Jefferson, eles têm acesso a tudo o que eu faço aqui, tá? Então, eles sabem por que eu aprovei e por que eu não reprovei qualquer transação. Isso quando a decisão é minha. Quando eu passo a decisão para eles, eles usam só a nossa ferramenta, aí tem algumas restrições aqui de informação. Eu não posso abrir por compliance, eu não posso abrir muita informação de clientes da minha base, mas eu falo, isso aqui não foi fraude, isso aqui não foi, tem algumas restrições ali, mas no geral, todos os clientes têm um respaldo sim e uma justificativa do porquê que aquele pedido foi reprovado ou aprovado, tá? Fernanda voltou. Então, os IPAX seguram com risco maior de termos de sanções boas sendo rejeitadas suspeita de fraude. Sim, Fernanda, é esse o meu diagnóstico, tá? É o que a gente vem observando, não deles, mas desse modelo de intermediadores de uma forma geral. O indicador de aprovação ele costuma ser bem menor. deixa eu seguir aqui um pouquinho com a apresentação e eu já volto nas perguntas, tudo bem? Aqui o fingerprint, acabei já adiantando, né? Que é uma ferramenta que compõe o nosso processo, né? Nada do que eu estou falando, pessoal, é determinante. Então, ah, um e-mail com uma estrutura suspeita, eu vou reprovar, ah, não, ele vai compor o meu score e compor a minha análise, minha análise é contextual. Fingerprint também. Além de tudo que eu faço com o score, com análise de grupo, com mesa especializada, eu incorporo essa ferramenta para identificar com a máquina que o cliente está usando ali. E aí tem essa estatística que o dispositivo já utilizado em fraude é 34% mais arriscado. Porque aí eu tenho empresa, eu tenho lá house, eu tenho algumas variáveis ali, né? Para não dizer que esse número poderia ser maior. E outra coisa que é muito boa, voltando para o positivo ali, que a implementação do Fingerprint torna a aprovação automática 19% mais segura. Então, isso já é incluso nas nossas soluções, não há custo adicional por isso. E eu indico que vocês perguntem quando forem contratar um fornecedor de antifraude se há essa tecnologia, porque ela é muito importante e ajuda bastante, principalmente na fraude mais profissional. Aqui eu falo um pouco do... Vou ter a pergunta que já fizeram lá, desculpa, eu não lembro quem, sobre a autofraude. O que é importante desse processo? Questionem o fornecedor de vocês, quem estão, enfim, analisando a proposta, se o modelo de análise de fraude, se o processo, ele inclui a classificação de chargeback. Nosso processo inclui porque nós consideramos que é muito importante, isso também não... Nas nossas soluções, não há custo adicional. Por que isso é importante, pessoal? Porque o chargeback, ele pode não ser uma fraude. Ele pode ser um desacordo comercial, que é o status que não está aqui. O que é um desacordo comercial? É quando o cliente compra um produto X e vem Y de outra cor, de outro tamanho, enfim. É alguma divergência na compra, alguma insatisfação com o produto, que por falta de conhecimento de processo, de canal, às vezes da loja, ele não sabe para quem ligar, ele liga no banco e pede para cancelar aquela compra, isso geralmente faz de back. É importante eu saber disso porque eu não posso retroalimentar minha base com alertas em cima de um desacordo, porque ele não era um fraudador, ele só estava em excesso feito com a compra. Então, seja esse processo de análise de fraude feito internamente ou com o outro fornecedor, questionem se esse processo é feito. Se for internamente, façam. porque é muito saudável que isso seja diferenciado. Hoje, como eu falei, a gente já faz aqui. Dentro do que é fraude, a gente tem esses três tipos de fraude aqui. A fraude efetiva é a fraude típica. Eu peguei o cartão de terceiro, fui lá, comprei, enfim, e ele não reconheceu. A fraude amigável é dentro da família, então eu conheço o dono ali. A mulher pegou lá, foi comprar alguma coisa com o cartão do marido e aí ele não sabia, enfim. Tem até alguns casos, o objetivo aqui não é a recuperação, mas tem até alguns casos onde eu tenho uma recuperação meio que natural ali quando o cliente lembra, não, foi minha filha, foi minha esposa, enfim, ele vai lá e faz a compra de novo ou cancela ou chargeback, tá? Mas o objetivo da classificação não é a recuperação. Por mais que aconteça naturalmente em alguns casos, é identificar o que é fraude e o que não é. E aí a autofraude, como a gente conversou já antes, é muito importante que eu saiba o que é autofraude porque o autofraudador ele é muito mais perigoso do que o fraudador ali que usa dados de terceiro. Tudo bem? Deixa eu seguir aqui, já volto nas perguntas, tá, pessoal? Vou tentar responder a maioria. Desculpem aqui que teve só, ó, tinha uma animação, como tá em PDF, foi, cortou a animação e o slide ficou por baixo, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, nesse fundo, ó, tá vendo? Eu tenho três níveis de análise, né? Então eu tenho um, vocês no caso, né, podem buscar no mercado uma solução que seja só um score, que dê uma propensão ali a fraude e aí o resto seria com vocês. Um score e análise humana, né, que aí seria tudo com um parceiro, tudo com, tudo terceirizado. E o que a gente chama de full BPO aqui, que é o processo completo terceirizado, que aí o score mais análise humana mais gestão de fraude. O que é gestão da fraude? É a minha preocupação em estar o tempo inteiro olhando as regras de aprovação automática, de regras que deveriam pedidos pra fila, indicador de chargeback, indicador de aprovação, pra eu verificar se os números estão bons e se a operação está saudável. Esse é o principal modelo que a ClearSale atua hoje, onde a maioria dos nossos clientes se encontra, que é o Total ClearSale, que inclui esses três níveis aí. Nós temos soluções nesses três níveis, os outros demais também e o mercado também oferece soluções nesses três níveis. Avaliem o que faz mais sentido pra operação de vocês. Assumir a análise manual dentro de casa, ali interna, ela gera um custo com processo, com contratação, com birô, com telefone. E quando mais você for... Isso no começo pode não impactar tanto, mas todo projeto começa querendo crescer. E se você for crescendo, eu vou ter que aumentando uma célula dentro de casa que não faz sentido, não é parte do core business de vocês, então acaba onerando um pouco, e quando você quer migrar pra um parceiro, pra um BPO, você tem que se desfazer de uma estrutura, então isso gera um pouco de transtorno. Então analisem o que faz mais sentido pra vocês. A maioria, o que eu falo de mercado, opta pela... E o que nós indicamos é que seja feita a terceirização do processo como um todo. E aí vocês se preocupam pra vender pra com marketing, com tudo que vocês já têm aí no dia a dia, e deixam parte da fraude com uma empresa especializada. E tem mais tempo aí como tá no chat pra cuidar do negócio de vocês, tudo bem? Eu não falei de nenhuma solução aqui no detalhe, é que eu só resumi alguns diferenciais que garantem essa atividade da ClearSail e caso vocês forem analisar outras empresas ou querer fazer internamente, enfim, tenham isso em mente, tá? Então, o que nós temos como principal diferencial na nossa base de dados, composta pelo nosso market share de 35%, o que faz com que nós conheçamos mais de 9 CPFs em 10, 92 em 100, como eu falei antes. Uma operação 24 por 7, em caso de análise manual, isso é muito importante, porque eu não deixo pedidos na fila. Eu tenho gente aqui 24 horas trabalhando pra tirar pedido e aprovar, porque o cliente ele compra também, 24 horas por dia. A questão da reprovação automática que nós temos como premissa, isso, reprovar automaticamente teria um impacto muito grande em preço, pode ser mais sedutor ali, numa análise mais fria, porque eu falo, ah, olha, uma operação que faz reprovação automática, eu vou conseguir cobrar muito menos, é mais barato. Só que no final, eu não vou conseguir chegar nesses indicadores aqui. E aí, paga a conta e sobra, pessoal, de ter esse processo todo aqui que eu comentei. Tudo bem? E aí, os nossos números médios, 97% de aprovação e 0,28% de chargeback, o que a gente entende como uma operação saudável. De novo, há variações por segmento aqui, pequenas variações, tá? Mas essa é a nossa média geral. Opa, desculpa. Eu falei que esse charge era o mais importante, então eu coloquei repetir, repliquei ele no final, porque eu queria que fosse isso que vocês saíssem aqui em mente da nossa conversa, tá? Pensem no equilíbrio, pensem nos KPIs e controlem isso constantemente, seja como for que vocês toquem esse processo aí, interno, com outro parceiro, com o Clear Sale, cobrem, nos cobrem, se cobrem, esses três indicadores, tá? Pensem na aprovação, pensem no chargeback, pensem no tempo de espera. É isso que vai gerar uma experiência de compra positiva para o cliente de vocês e vai fazer com que a loja de vocês cresça. tudo bem? Terminei bem a tempo ali. Pessoal, aqui está meu contato, meu e-mail, terei o maior prazer em atendê-los, tá? Nós temos também eu coordeno aqui a área de atendimento a vendas da parte de e-commerce, então nós temos em horário comercial a equipe toda atendendo ali no 37282728 para atendê-los em relação à prospecção, a propostas, tá? Mas podem me encaminhar e-mail, que encaminhe internamente sem problema nenhum caso vocês tenham alguma dúvida sobre nossas soluções. Eu não quis entrar muito no detalhe para não ficar só no jabá comercial ali, tá bom? Vou tentar responder algumas perguntas aqui. As que eu não consegui, pessoal, podem me encaminhar que eu respondo todas, tudo bem? Deixa eu verificar aqui. Edgar, existe algum gráfico de fraude por segmento, por exemplo? Por exemplo, o nicho de bebidas tem um alto percentual? Tem esses números sim, Edgar. Tenho o maior prazer em conversar com eles, conversar sobre eles contigo, tá? Me encaminhe em e-mail que eu te passo algum material. O segmento de bebidas, dependendo do tipo de bebida, vinho, destilados, bebidas importadas, costuma ter um risco alto de fraude. A não ser quando o modelo de venda da bebida é por assinatura, clube de bebidas, e aí a recorrência é muito maior, então esse risco diminuiu um pouquinho. Mas eu posso conversar mais um detalhe com você, tá bom? Rafael, qual o tempo médio de avaliação de uma transação em sua empresa? Pergunta do Walter, sabe? Walter, a maioria é aprovada automaticamente, né? Então, a gente, 85% ali das transações são aprovadas em segundos, porque eu conheço muito, eu tenho foco no positivo, enfim. Do que eu derivo para a mesa de análise, aí eu tenho mais uns 10% ali em até 24 horas, tá? E uns 5% que eu preciso usar até as 48 horas. Isso, de novo, na média, pode ter uma pequena variação por segmento também, ok? Mas se você quiser me escrever também, eu posso te passar números mais precisos e propostos se for o caso. Trabalhamos com eletroeletrônicos, a nossa análise é 99% manual, nas operações de valor expressivo. Solicitamos ao cliente cópia da fatura. Isso é legal? Pergunta da Julie. Julie, não. Sendo bem sincero, não. Não é legal, porque perde a característica do canal internet, entende? A compra pela internet, ela se dá principalmente pela conveniência, pela facilidade, pela rapidez. Quando eu coloco processos ali, diferentes de práticas do mercado, você perde competitividade, então a maioria de lojas do nosso segmento de eletroeletrônicos não pede nada. Então investe em uma análise de fraude mais assertiva, com mais recurso, porque é nocivo, você vai perder venda, você vai tornar, você vai dar ao seu cliente uma experiência de compra não muito boa. Se eu for comprar na internet, alguém me pedir para mandar documento, alguém interagir comigo, eu já esqueço, eu quero algo que seja mais rápido. um outro ponto que me preocupou na sua pergunta, você falou que 99% do que você analisa é manual, você vai ter um custo muito grande com isso. Então, ainda que o segmento seja crítico, no mínimo 60%, 70% deveria ter sido aprovado automaticamente, tá bom? Porque a maioria é boa, essa é uma premissa da Clear Sale, nosso presidente que o Pedro sempre gosta de repetir. Então a maioria sempre vai ser boa, salvo várias exceções, tá bom? Mas me escreve, vamos falar com ele e a equipe que com certeza vai ter uma proposta para te atender e melhorar essa operação, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Pergunta da Cíntia, como sabemos se os alertas de vocês são corretos? Essa validação se a loja que utiliza vocês inseriu indevidamente? Cíntia, a loja ela não insere, a Clear Sale trabalha com controle do processo, tá? Meu maior ativo é a minha base de dados. Então, quem faz um alerta e alimenta essa base sou eu. São meus analistas e a minha equipe de gestão estatística aqui. O que o cliente faz, o que a loja faz é me passar o chargeback. Então se ocorrer um chargeback de fato foi uma fraude, aí eu coloco um alerta em cima daqueles dados, não tem o que se discutir. Porque teve um chargeback, eu classifiquei, foi uma fraude, então eu tenho certeza que aquilo é uma fraude. Eu vou e coloco um alerta ali, tá? Os alertas só são gerados dessa forma, através do chargeback e após a classificação da Clear Sale. Então, se a loja me diz que é o chargeback e não me manda a comunicação da adquirente, falando que é o chargeback e eu não classifiquei, isso não entra. Então só eu coloco a mão na minha base para fazer essa retroalimentação porque é muito importante. Muito boa essa pergunta, caso não tenha respondido. Você volta aqui comigo. Pergunta do Pedro, Luiz, como funciona a operação das especiais com Black Friday, por exemplo, há uma análise diferenciada? Pedro, a nossa operação já é estruturada para vender as sazonalidades, tanto as gerais de mercado, Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, quanto as específicas por cada segmento, operações que aumentam no verão, aumentam no inverno, enfim, isso tudo é alinhado com o cliente. No Black Friday, por exemplo, que você citou, nós aumentamos muito, é uma operação, aqui na Clear Sale é quase uma data comemorativa, porque a empresa toda para, obviamente, ninguém está de folga, eu aumento a contingência aqui e aumento também as tentativas da aprovação automática. Nós tivemos números incríveis nessa última Black Friday, números até melhores do que a média da operação ao longo do ano, tanto de rapidez, porque é uma preocupação muito grande dos clientes, então, através da contingência aqui de pessoas e da gestão da análise em grupo, da nossa equipe de estatística, de ficar olhando ali, tirar pedido pela aprovação automática o mais rápido possível, o quanto mais possível, isso gerou números muito bons, tá? Se você quiser me inscrever, eu te passo até um documento com os números da Black Friday do ano passado, tá bom? Carlos, pergunta do Carlos, podemos enviar e-mail ao cliente, pois pelo TEL não conseguimos contato. É legal? É uma forma, o problema é que o e-mail torna o tempo de análise maior, porque eu não vou ter resposta na hora, enfim. E eu posso estar falando também com o fraudador, porque eu estou imaginando aqui, se você for mandar um e-mail para o e-mail do pedido, se aquilo for uma fraude, é o fraudador que vai receber aquele e-mail. A não ser que você tenha, analisando aí com uma base de dados e tal, por exemplo, se fosse com a ClearSail, eu ia ter acesso, meu analista aqui, ele tem acesso a outros e-mails, e ele poderia ir no e-mail, enfim. Mas tem esses pontos, tá? Em relação ao tempo, que pode demorar para vir a resposta, e em relação ao risco de seu próprio fraudador que receber esse e-mail, e aí se ele tiver os dados que ela faz, ele vai confirmar. Uma ligação, eu consigo ver o timbre de voz, consigo ver se a voz é adequada, a idade que ele coloque, do verdadeiro cliente, consigo ver como ele responde as perguntas, consigo fazer perguntas reversas, então eu pergunto, ó, o senhor reconhece esse endereço na rua tal, 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 esse endereço eu indentei, é aleatório. Ele fala, não, reconheço. A maioria dos fraudadores, eles tentam responder tudo, confirmar tudo porque eles acham que aquilo é o dado dele mesmo e tal. Então, pela ligação, eu tenho muito mais recurso para confirmar se aquilo é uma compra positiva ou não. Pergunta do Cleverson, na aprovação automática tem muita fraude? Não, Cleverson. A aprovação automática é da ClearSail, tá? Isso que eu posso dizer. A nossa média de fraude geral é 0.28, o que já é muito baixo. Então, a média de fraude na aprovação automática, ela está abaixo de 0.2, está em 0.15 ali. Esse risco, ele é muito baixo e vale muito a pena correr, tá bom? Porque aí eu tenho mais rapidez e tudo que eu já vim falando ali, tá? Deixa eu voltar aqui. Pergunta do Jefferson. Eu vi anteriormente, games possuem um alto índice de fraude. Não me recordo se você falou, mas o filtro de você também leva em consideração o produto comprado pelo cliente? Sim, com certeza. Eu gostaria de falar sobre todas as variáveis, né? Mas são muitas. Mas o item também, ele é muito importante, tá? Então, relaciona o que ele está comprando, se aquele item tem um valor alto dentro da categoria, o que é bem importante. Um exemplo. Ele está comprando um celular. Celular é arriscado? É. Só que a minha regra, ela não é tão simples quanto isso. Eu analiso o seu celular e analiso o valor dentro da categoria. Então, se tem um cliente comprando um celular de 400 reais, isso pra mim é uma compra mais propensa a ser boa do que propensa a ser fraude. Isso aumenta positivamente o meu score. Tá? Porque quem vai comprar um celular fazer fraude não vai comprar um celular de 400 reais. Então, eu olho sim o item, se é segmento arriscado, o valor dentro da categoria, se tem sinergia com o perfil do cliente. Então, uma pessoa, sei lá, de 18 anos comprando materiais cirúrgicos, materiais hospitalares, enfim, eu também faço essa relação. Se eu ter um médico comprando materiais hospitalares, pra mim, melhora o meu score. então eu também faço essa relação do cliente com o que ele está comprando, qual é o valor, a quantidade do que ele está comprando. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Existe um tempo padrão para o falador cancelar uma compra, isso pensando em uma compra parcelada. Guilherme Souza, Guilherme, varia bastante, varia um pouco, na verdade, de acordo com qual é o adquirente e a bandeira que o cliente está comprando ali. A maioria dá até seis meses para ser cancelada. Tá bom? Mas a maioria dos cancelamentos ocorre nos três primeiros meses ali. Mas em alguns casos o cliente pode ter até seis meses para cancelar, tá? Varia um pouquinho. Perguntado Luiz Fernando, a loja precisa notificar a ClearSale nas situações de chargeback para alimentar validações futuras? Sim, Luiz. Isso é primordial para a segurança do nosso modelo, tá bom? Nós temos uma equipe de pós-vendas aqui que é bem chata em relação a isso, que vai ligar sempre para os clientes, que liga sempre para os clientes pedindo o chargeback porque é isso que vai... Essa é a variável resposta do meu modelo. É isso que vai fazer com que o meu modelo ganhe assertividade que eu faça a gestão de todos os alertas que eu coloquei ali. Tá bom? Então é primordial. Reinaldo Sampaio, qual a diferença da sua firma para o PagSeguro? Eu acho que eu acabei já falando um pouquinho ali antes, né? A relação... A principal diferença é o modelo de negócio. Eu só faço análise de fraude. E eles fazem... Tocam todo o processo, né? Eles são intermediadores. Eles também são meio de pagamento, também são gate, enfim. Quem coloca PagSeguro, quem coloca intermediador de uma forma geral, só coloca um intermediador. Dá uma olhada na maioria do mercado, como pratica. Se você entrar em um cliente, sei lá, Magazine Luiza, você vai ver que a compra é feita direta pela loja, não tem pague com alguma coisa. Então, isso é o que a maioria do mercado faz, porque se entende que é mais transparente para o cliente final. Esse é o comportamento de mercado, tá bom? Só para me ver não me comprometer muito aqui, se você quiser saber mais diferenças, impactos e tal, me escreve que a gente tem total prazer em argumentar, tá bom? Guilherme, existe venda garantida para o lojista que utiliza ClearSale, isso pode afetar negativamente a liberação de vendas? Guilherme, tem o modelo sim, mercado também tem alguns, nós também temos aqui de garantia de fraude, tá? Chama total garantido aqui no nosso portfólio. Obviamente, ele tem um custo maior, preço maior, tem que ver se faz sentido para a sua operação, tem um modelo de comparação diferente, mas isso não impacta na liberação, aqui na ClearSale, tá? Eu vou sempre, independente se eu vou te garantir ou não, o foco aqui é aprovação e eu vou buscar os 97% de aprovação, seja qual modelo você está contratando, ok? O nosso foco é aprovar um bom cliente sempre. Carlos, já aconteceu algum caso em que o próprio cliente efetua a compra e não regressa a compra? Sim, é o que a gente falou lá de autofraude, tá Carlos? Acontece sim, infelizmente, só que a gente identifica isso porque nós fizemos a classificação e aí dificilmente ele vai conseguir comprar de novo, tá? Porque ele vai ser marcado como autofraudador e aí isso vai ser bem ruim para ele, vai complicar a vida dele. verificar. Ah, a gente tem que ter uma corrida aqui, eu vou responder a última, Edgar, caso mais alguém tenha dúvida, eu fico à disposição no e-mail, tá bom? O comprador que tem sua compra reprovada quer saber por quê? Temos que informar? Boa pergunta, Edgar. É, não. É uma saia justa, né? Mas você não pode, você não pode dizer para ele que ele foi reprovado por suspeita de fraude, isso vira contra você, tá bom? Como eu falei no início, no Brasil, vocês não têm respaldo legal, o fraudador pode ainda te acionar judicialmente por ter sido acusado de fraude, isso é muito crítico, tá? E também é muito difícil eu provar que ele fez a fraude. Então, o nosso trabalho aqui era a prevenção, efetivamente, porque depois é muito mais difícil, tá bom? Então, não fala que foi reprovado, foi isso, foi aquilo. A culpa não foi aprovada, pode dizer que foi pelo meio de pagamento, enfim, ah, o cartel não aprovou a compra. Enfim, não dá muita justificativa porque é bem delicado, tá bom? E muito menos, muito menos falar para ele que ele foi submetido a uma análise de fraude, enfim. No máximo, é ligar, é escrever, na verdade, nas condições de compra, nos termos que o cliente assina ali para comprar, que ele pode ser submetido a uma confirmação de dados e tal, para a própria segurança dele, você pode falar. Mas se foi cancelado, jamais falar que foi prospeita de fraude, tá bom? Que isso pode ser pior para vocês. Pessoal, muito obrigado, vocês interagiram bastante aqui, fico bem feliz, espero que esse tempo tenha sido produtivo aí para vocês, tá? Vou só precisar encerrar a gravação e eu continuo um pouquinho com vocês aqui para me despedir. Tá? Muito obrigado a todos. tchau. 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 Tchau.